O poderoso profeta do Senhor em Central Park, Nairobi Eu tenho novidades para vocês Deus Ainda é santo, santo, santo três vezes A graça de Deus Sem a justiça É outra religião Super Mega Conferência da Palavra em Central Park, Nairobi Domingo, 13 de outubro de 2019 A partir das 8 horas da manhã Ninguém pode perder